Música Nosso, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. E o pão nosso de cada dia, nos dai hoje perdoar as nossas ofensas, assim por nós perdoar. Há quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mar, mas levai-nos do mar. Música 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 Música